Alô, alô galera do canal! No vídeo de hoje, atendendo a pedidos aí da galera, eu vou te mostrar como você vai mandar dinheiro para a corretora, tá? E a corretora que eu vou falar, que eu utilizo, pra minha foda, é um monstro, a Binance, né pessoal? Você que não tem cadastro na Binance, faça o cadastro, o link tá na descrição, tá? Clique aí e faça o seu cadastro, que hoje, assim, nas opções de moedas, em tudo, cara, eles são foda, eles são foda. A Binance é, pra mim, que eu já vi várias, é a mais top que tem, tá? Então, o dono dela, pra mim, hoje, é um dos caras mais ricos que tem aí, é o cara mais rico que tem, o dono da Binance aí. O cara, quatro anos aí, já estourou a tampa aí da conta dele, tá travando a conta dele. Então, pessoal, eu queria dizer pra vocês que eu faço hold, eu não vendo nada, tá? Eu só compro, e é o que eu digo pra vocês, só comprem. Então, vamos lá que eu vou ensinar vocês como mandar dinheiro da sua conta pra Binance. Valeu, galera? Vamos pra tela. Então, vamos lá, pessoal. Vou usar aqui a Binance, tá? Pra acessar a Binance, você faz o seu cadastro, aí você tem que mandar um código pro e-mail e pro seu celular. É uma forma de segurança deles, né? Então, vamos lá. Vou aqui, tá? Vou dar um pausa aqui no vídeo pra entrar na minha conta. Já vou receber aqui o código. Esse código aqui fica alterando automaticamente, cada acesso vem em outro código, tá, pessoal? Então, não tem problema vocês estarem vendo esse código. Entrei aqui na minha corretora Binance, eu vou vir aqui, pessoal, ó, onde eu faço os depósitos, tá bom? Então, vem aqui, ó, é Fiat e Sport. Vamos aqui, entrar aqui. Pra eu tá fazendo o depósito. Aí, aqui, pessoal, ó, tem a opção aqui, ó, depositar. Aí, eu vou clicar aqui, depositar. Tá aqui, ó, escolha a moeda, né? Eu vou escolher reais mesmo, que é o que eu vou fazer transferência por Pix. Pix, aqui, ó, transferência bancária. Aí, aqui, você, aqui já diz, ó, agora você pode usar o Pix. Beleza, ótimo. Aqui, eu vou dizer a pontinha. Pessoal, eu vou depositar mil reais, tá? Mil. Aqui, tem que estar seus dados, tá? Aqui tá meu CPF, você coloca o seu. Lembrando que, pra você tá mandando dinheiro pra Binance, tem que ser da mesma conta bancária do Brasil. Tipo, você usou uma conta do Brasil sua, pra Binance sua. Você não pode usar, é, conta da sua mãe, ou do seu pai, ou de um amigo, pra mandar pra Binance. Tem que ser o mesmo CPF de uma e da outra, pra não dar problema, tá? Então, vamos lá, continuando. Tá aqui meus dados, tudo bonitinho. É, tem que estar tudo certinho aí. Aí, eu venho aqui, ó, continuar. Antes de você fazer o Pix, mandando dinheiro pra lá, você tem que fazer isso aqui, é. Tipo, um avisar pra eles, ó. Tá aqui, eu vou fazer esse envio aqui. Você faz esse pedido. E, depois que você faz o Pix, ou a transferência. Vou confirmar aqui, ó. Olha só. Aqui, ele já me deu os dados, né? Pra onde eu tenho que mandar esse dinheiro. Tá aqui, ó, o Pix. Pra mim fazer o Pix, ó, eu tenho que usar aqui, esse NPJ pra fazer Pixel. E aqui tem todos os dados que você precisa pra fazer o Pixel. Então, agora eu vou dar um pausa no vídeo, pra eu tá fazendo esse Pixel aí, tá, pessoal? Então, pessoal, vou fazer aqui o Pix, pra vocês verem como que eu faço, pra vocês fazerem aí, e ter uma ideia de como que é. Você pode usar o Banco do Brasil, você pode usar o seu banco, pra tá fazendo esse Pixel. No vídeo de hoje eu vou usar aqui minha conta Mercado Pago, que eu tenho um saldozinho aqui, e aí eu vou mandar esses mil reais. Pessoal, você fez a ordem lá no site, aqui no site de mil reais, você mande mil reais. Tem que ser igual, entendeu? Tem que bater o valor. Então, vamos lá. Vou aqui em transferir dinheiro. Aí eu vou colocar aqui o CNPJ, que é o CNPJ lá da empresa da Binance, e vou colocar aqui, ó. Vou continuar. Aqui já aparecem os dados lá da Binance. Aí eu venho aqui em continuar. Aqui ele vai me perguntar o valor, vou colocar os mil reais, tá? E vou colocar aqui, ó, Binance, que é pra eu ter um controle. Prontinho. Aí aqui, ó, arrastei pra cima, agora eu vou continuar. Tá aqui, ó. Tudo bonitinho aqui já, ó, mil reais, sem fronteiras. Aí eu venho aqui, ó, em transferir. Bota aqui meu dedinho pra... Vamos ver, ó. Olha só, deu tudo ok aqui o Pix, né? Já foi feito o Pix lá pra Binance. Então, agora a gente só tem que esperar cair lá na Binance. Demora aí um pouquinho, demora uns 10 minutos, 20 minutos pra cair lá na Binance. E aí, agora vamos voltar lá pro site da Binance pra se esperar cair. Então, galera, acabou de cair, tá? O saldo, ó, vocês já podem ver aqui, ó, Olha só, já me descontou 10 reais aí nessa brincadeira, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta aí que eu vou estar respondendo da maneira que eu sei, entendeu? Valeu, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau.